Neste mês de fevereiro, a nossa Unimed Confidentes está completando 35 anos. 35 anos de muita luta, de muito trabalho para entregar a todos um bom serviço, com qualidade. Hoje, nós agradecemos aos nossos cooperados, aos nossos colaboradores e aos nossos prestadores por acreditarem que a gente pode fazer uma Unimed diferente, entregando serviços de qualidade. E, finalmente, agradecer a você, cliente, que nesses 35 anos acreditou na Unimed Confidentes, acreditou no serviço que nós prestamos, acreditou num sistema de saúde mais íntegro deste país. Meu nome é Lida Helene Simões Teixeira, tenho mais de 28 anos como cliente da Unimed. Somos os pioneiros dessa instituição maravilhosa. Eu só tenho que agradecer, a minha família tem que agradecer, porque sempre fomos muito bem atendidos. Tudo que nós precisamos nos momentos difíceis, principalmente nessa pandemia, essa instituição é uma família. A gente é muito protegido, nós fomos abraçados por essa instituição. Eu agradeço demais pelas pessoas que trabalham aqui, pelo profissionalismo, pela atenção e carinho. E parabéns, Unimed, continue assim. Então, a você que acreditou em tudo que nós estamos fazendo, que ainda tem muito para fazer, para melhorar, nosso agradecimento por estar com a gente há 35 anos. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto